O governo do estado publicou hoje um edital para privatizar 22 aeroportos paulistas. Na nossa região, oito estão na lista. Durante reunião online com o vice-governador do estado, Rodrigo Garcia, o prefeito Edinho Araújo ouviu sobre a proposta de concessão de 22 aeroportos paulistas, entre eles o de São José do Rio Preto. A fase de consulta pública aos documentos que compõem a licitação foi aberta hoje. O leilão na Bolsa de Valores de São Paulo está marcado para o dia 15 de julho. O governo entende que não é papel do estado fazer a administração de aeroportos, que a iniciativa privada pode fazer isso de maneira mais eficiente, prestando ainda o melhor serviço público. Segundo o edital, serão dois lotes, um da região sudeste e outro da região noroeste do estado, que contém amplas cidades de São José do Rio Preto, Votoporanga, Araçatuba, Penápolis, Andradina, Dracena, Presidente Prudente e Presidente Epitácio. A previsão é de que sejam investidos mais de 700 milhões de reais em obras e operação, além da geração de 600 milhões de reais em impostos para o município e a União durante todo o período de concessão. Somente no lote noroeste estão previstos investimentos na ordem de 177 milhões de reais. A concessão vai nos permitir fazer com que esse recurso, quase 700 milhões de reais, sejam investidos em outras áreas de governo, como por exemplo o momento grave que nós estamos vivendo de pandemia, um investimento na saúde, um investimento tão necessário na educação, na segurança pública, na infraestrutura do estado. O contrato de concessão será de 30 anos e podem participar empresas brasileiras e estrangeiras. A estimativa é de que o movimento nestes aeroportos cresça mais de 200%, um atrativo ainda maior para investidores. Em Rio Preto, em 2019, antes da pandemia, mais de 800 mil passageiros embarcaram ou desembarcaram na cidade. Nós temos que priorizar as ações de governo. Sabemos que os recursos são poucos. Nós temos que cada vez mais priorizar a saúde, a educação, a segurança pública, o poder judiciário. Então, é preciso que alguns serviços que possam ser prestados pela iniciativa privada, que seja. Esta é a segunda rodada de concessões de aeroportos regionais. A primeira, em 2017, teve os aeroportos de Bragança Paulista, Campinas, Itanhaém, Jundiaí e Ubatuba. E aí Obrigado.